Você já pensou em comprar algo no Seasa para revender, mas tem dúvidas sobre o produto que vale a pena? Então hoje é seu dia de tirar os planos do papel. Nesse vídeo eu vou apresentar 6 categorias de produtos que tem muito potencial e podem te render um bom dinheiro. Aproveite essa oportunidade para entender o que de mais interessante pode investir para começar a trabalhar por aí. Bora lá! Mas só para não deixar dúvidas, entenda primeiramente o que é o Seasa. Seasa é a sigla para a Central Estadual de Abastecimento. É como um centro de concentração de alimentos que pode ser oriundo de empresas estatais ou de capital misto. Elas querem organizar e promover a comercialização desses produtos no atacado. É uma forma de incentivar os pequenos produtores e os pequenos empresários do local. Por lá é fácil encontrar produtos de todos os tipos, com grande variedade, qualidade e preço baixo. O que acaba beneficiando toda a comunidade. Inclusive, já vai me contando aqui embaixo nos comentários se aí na sua região tem o Seasa e qual cidade fica. Dito isso, agora vamos aos melhores produtos para adquirir. O primeiro são as frutas. O Seasa é uma das melhores opções de onde comprar frutas para revender. Se você for nos dias e horários certos de abastecimento, terá acesso às melhores opções do mercado. Além de um preço baixo e possibilidade de compra no atacado, a variedade de frutas que você vai encontrar por lá é absurda. Vai ser tanta coisa na sua frente que facilmente ficará confuso. Quer uma dica? Na hora de fazer suas compras, não podem faltar as frutas mais consumidas no Brasil. São elas. Banana, maçã, laranja, mamão, manga, açaí, melancia, tangerina, abacaxi e uva. Segundo, legumes e verduras. Assim como no caso das frutas, você vai encontrar muita opção de legume e de verdura no Seasa. Para ser sincera, eu acho que vai ser difícil não conseguir qualquer coisa que esteja procurando nesse segmento. Opite por comprar em box que tenha uma maior quantidade de coisas. Assim você tem um trabalho só e encontra tudo no mesmo lugar, o que será mais prático. Também para te ajudar com sua listinha, trouxe os legumes e verduras que são mais consumidos e procurados no nosso país. São eles. Tomate, batata, abóbora, cebola, cenoura, brócolis, chuchu, pimentão, pepino, abobrinha, berinjela e quiabo. Você tem mais alguma sugestão? Compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários. Terceiro, hortaliças. Hortaliça é todo vegetal que a parte alimentar fica acima do solo, como as folhas, astas, talos, flores e inflorescências. Também são fáceis de encontrar no Seasa. Entre elas estão alface, coentro, cebolinha, salsa, repolho, espinafre, aspargo e couve-flor. O quarto produto são os ovos. Vender ovo de galinha dá lucro quando você encontra fornecedores com produto de qualidade e preço baixo. E em que lugar é possível achar essas duas coisas? Lógico, no Seasa. É comum, inclusive, que muita gente que tem carro do ovo faça o seu abastecimento em algum box na central de abastecimento. O segredo é pesquisar preço e sempre chegar cedo no dia das compras. Quinto, flores e plantas. O comércio de flores e plantas também é aquecido por lá, o que faz com que esses produtos também entrem nessa lista. Você só precisa se lembrar que são coisas frágeis e perecíveis, por isso a compra será quase que diária, dependendo do tipo de negócio que tenha. Sexto, peixes e frutos do mar. No Seasa você também vai encontrar uma boa variedade de peixes e frutos do mar, principalmente se você for de regiões litorâneas. Nesse caso, até a qualidade do produto será superior. É interessante que você busque saber quais são os melhores dias da semana para achar os pescados aí na sua cidade. Normalmente é terço e sábado, mas isso pode variar de uma região para outra. Eu vou te mostrar a seguir quais os itens desse nicho que costumam sair mais. Sardinha, corvina, tilápia, salmão, camarão e atum. Bom, eu já falei isso durante o vídeo, mas eu quero destacar essa informação por conta da importância que ela pode ter no seu negócio. Um dos segredos do sucesso para quem compra em Seasa é ir no momento certo. Primeiro que o horário é fundamental. Quanto mais cedo você conseguir chegar, melhores são os produtos disponíveis. É a hora do filé, sabe? Por isso, esteja disposto a madrugar e fazer suas compras a partir das 4 da manhã. E aí, já tem uma ideia do que comprar no Seasa para revender? Então, comece a fazer sua pesquisa de qualidade e preço para definir em que box vai fazer suas compras. Não se esqueça também de se organizar para aproveitar os dias de abastecimento. Assim, você terá acesso a coisas novas e com mais variedade. E se você já sabe o que vai comprar no Seasa para revender, me conte aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. E eu peço por gentileza que já deixe seu curtir no vídeo também. Ele ajuda muito o nosso canal a crescer e levar mais conteúdo de qualidade para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!